Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio finalmente trazer um vídeo sobre as irmãs Jung. Sim, gente. É um dos vídeos mais pedidos aqui desse canal, inclusive porque a gente adora falar sobre os grandes irmãos do K-pop. A gente tem um perfil solo também sobre as irmãs Che, a Cheon e a Cheon. E as irmãs Jung são, sem sombra de dúvidas, duas das grandes idols da segunda geração que impactaram e moldaram toda uma geração de idols do K-pop, de grupos de K-pop. Elas são muito especiais e elas já passaram por altos e baixos na indústria como idol, até porque elas foram descobertas super novinhas. E elas são muito especiais pra muita gente, inclusive pra gente. E a gente tá percebendo que tem aí um rebuliz nas redes sociais de galera querendo entender um pouco mais sobre as duas, sobre a história delas. Então fica com a gente até o final com esse vídeo. Além disso, é muito pedido pra vocês, tá muito legal. E se você já chegou nesse vídeo, já se inscreve, já dá seu like e já engaja, por favor. Sim, e vai seguir a gente nas redes sociais ao lado também, nossos Instagrams pessoais, Instagram no canal. E a Rochinha, porque a gente começou a assistir muita coisa lá com vocês, então não deixa de seguir a gente lá também. Estamos vendo drama, reality show. Gente, tá o momento. A gente conta com todo mundo lá pra gente conseguir continuar fazendo essas lives maravilhosas. Vai seguir a gente nas redes sociais também e bora pro vídeo. Jessica Jung, nascida em 18 de abril de 89, é uma cantora, compositora, atriz, modelo, youtuber, empresária, escritora, autora e designer estadunidense de origem sul-coreana. Ela é popularmente conhecida por tecido integrante do grupo sul-coreano Girl's Generation. Crystal Soo Jung, nascida em 24 de outubro de 94, mais conhecida apenas como Crystal, é uma cantora, modelo e atriz estadunidense de origem sul-coreana. Ela é popularmente conhecida por tecido da McNe e faz do grupo FX. Ambas cresceram na Califórnia, onde os pais delas se mudaram nos anos 80. E em uma viagem à Coreia pra visitar os seus avós, elas foram descobertas no shopping. Elas tinham olheiros da SM andando por aí e viram duas crianças muito bonitinhas, muito fofas, que tinham todo o perfilzinho ali de ser idols. E isso lhes rendeu uma aparição no vídeo da música Wedding March do Shinwa, a maior boyband da SM da época. A agência considerou que as duas tinham muito potencial pra se tornarem idols, então queria oferecer pra elas a chance de se tornarem treinistas, terem aulas de canta, de dança e todas essas coisas. Porém, os pais delas apenas deixaram a Jéssica entrar porque a Crystal era muito novinha na época. E a Jéssica treinou por 7 anos na empresa e em 2007 debutou com Girl's Generation. Porém, dois anos depois desse primeiro encontro das meninas com o olheiro da SM, a Crystal, né, um pouquinho mais crescidinha, já começou a trabalhar em diversos comerciais, começou a fazer várias coisas na mídia. Então ela já começou a virar aquelas baby modas, aquelas menininhas conhecidinhas na mídia. E logo depois ela entrou de fato, né, sempre que a SM não desistiu delas, não queriam só a Jéssica, eles queriam a Crystal também. E ela treinou durante 3 anos e em 2009 debutou com o FX, o primeiro girl group experimental da SM. Girl's Generation e o FX eventualmente se tornaram dois dos maiores girl groups da história do K-pop. As Sochis, né, que são as meninas do Girl's Generation, são tiras até hoje como as maiores celebridades da Coreia. Elas são realmente tidas como The Nation's Pick, The Nation's Go Group. Elas têm hits atemporais no K-pop como I Got A Boy, The Boys, Lionheart, You Think. E claro, né, o debut delas com Into The New World, que até hoje é um dos hinos honorários da Coreia para direitos humanos, para direitos das mulheres. É uma música que literalmente a gente escutou todos os dias enquanto a gente morava na Coreia. Sem menos. Sem menos. E as meninas do FX também se tornaram um grupo muito especial para a história do K-pop, com um som experimental. Eram cinco meninas, cada uma de uma parte do mundo, todas com um look muito diferente. E se hoje a gente tem músicas maravilhosas como, sei lá, Next Level, agradeça a mãe de todas essas músicas experimentais, a maior de todos os tempos, Red Light. Se vocês quiserem saber toda a história do Girls' Generation, a gente recomenda que vocês assistam o vídeo do Keidan, que é o maior salon do site. O vídeo dele está completinho, se vocês tiverem curiosidade, a gente vai deixar aqui para vocês assistirem também. E a gente também tem todo um perfil só sobre a carreira do FX, se vocês quiserem assistir também aqui no nosso canal, nos primeiros vídeos que a gente fez, né? Então, tá bem legal. Então, dá para vocês entenderem um pouco mais da história do grupo, porque aqui a gente vai focar mais só na história das meninas. E durante todo o período delas de atividade como idols, elas nunca deixaram de lado duas coisas que elas sempre amaram muito, que era moda e atuação. A Jéssica já modelou para marcas como a Banila Cor, Lening, Adidas, Yves Saint Laurent. E junto com a Crystal, elas modelaram para Stonehenge e para La Palette. Só que em 2014, a Jéssica embarcaria numa empreitada solo impressionante, o lançamento da sua própria marca de roupas, a Blank & Eclare. Hoje em dia, essa marca hoje conta com sedes por toda a Ásia, pelos Estados Unidos, fazendo com que a Jéssica seja dona de uma empresa multimilionária e tenha muito reconhecimento por causa disso. E isso conjuntamente com a sua carreira no Girls' Generation e seus projetos solos, principalmente com o ST de dramas. Já a mais nova do duo, meu primeiro Ultimate do K-Pop, a Crystal, embarcou aí numa carreira super sólida e bem-sucedida em dramas e na atuação. Ela estrelou em dramas como High Kick, que na época bateu recordes de audiência, protagonizou My Lovely Girl com ninguém menos do que o Rain, e ainda foi no elenco principal de Herderos com o Liming Ho e a Parque Chinês, que até hoje, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores elencos de dramas da história. Inclusive, a gente tem uma teoria que hoje em dia esse drama não conseguiria ser feito, porque o cachê desse povo não teria... a galera não teria como pagar. E ela ainda fez parte de dramas lendários, como Prison Playbook e o Raider, ambos disponíveis na Netflix. Então, a Crystal tem muito drama, é só você pesquisar que a carreira dela é muito extensa, mesmo ela sendo tão jovem, por ela ter começado tão novinha. E elas eram tão populares, mas tão populares, que elas tiveram o próprio reality show Jessica and Crystal. Jessica and Crystal levou os espectadores ao backstage de suas vidas cheias de estilo como irmãs e amigas, enquanto elas decoram set de filmagens, fazem compras, viajam, muito mais. O reality show teve 10 episódios e foi um recorde de audiência. E esse reality show ainda mostrava muito das dificuldades e das vulnerabilidades dela, porque afinal elas estão no spotlight, nos holofortes, desde que elas eram muito crianças, então elas passaram por muita coisa. A Jessica, inclusive, tinha planejado de trazer uma música das irmãs pra gente após o reality show. As músicas já tinham sido gravadas, o MV já tinha sido gravado e eles estavam pensando também em trazer uma segunda temporada do reality show. Porém, todos esses projetos foram cancelados quando a Jessica saiu do Girls' Generation. E com isso a gente entra aí nas dificuldades que elas já passaram dentro da indústria, que não foram poucas, mas talvez a maior delas tenha sido a saída abrupta da Jessica no Girls' Generation. Foi meada de uma promoção durante o Catch Me If You Can, o MV já tinha sido gravado, a música já tinha sido feita, eles tiveram que rearranjar tudo por causa que a saída dela foi às pressas. E ela publicou em suas redes sociais na época, explicando o porquê dela ter saído assim do nada da empresa. Olá, aqui é a Jessica. Fiquei sabendo da minha saída do grupo Girls' Generation através da minha empresa no dia 29 do 9. Eu não posso esconder meu triste e chocado coração sobre isso, então vim aqui expressar meus sentimentos. Sempre coloquei as atividades como membro do Girls' Generation acima dos meus negócios, bem como a minha vida pessoal. Contudo, apesar dos meus esforços, a empresa pediu o meu desligamento do grupo. Eu estava planejando a criação do meu negócio, em qual mostrei muito interesse há muito tempo, e pedi a opinião da SM e das membros várias vezes pedindo que entendesse. Até agosto, quando lancei a Blank, eu havia feito acordos com a SM e permitindo a criação da marca, recebendo congratulações da mesma e também das membros. Contudo, no início de setembro, apenas um mês depois do lançamento da marca, as integrantes repentinamente mudaram a sua opinião e tiveram uma reunião, onde me disseram para ou parar com as atividades da marca Blank, ou parar com as atividades do Girls' Generation. Eu expliquei que eu tinha recebido permissão da empresa, que eu nunca negligenciei as atividades do Girls' Generation, e que eu não poderia simplesmente acabar com a marca após apenas um mês de lançamento da mesma. Em última tentativa, eu implorei que era injusto eu ter que fazer uma escolha. Tornar-me do Girls' Generation foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, e eu nunca pensei em deixar o time. Chocada sobre esse assunto, no dia 16 de nove, eu me encontrei com o CEO da empresa, transmitindo minha posição e novamente tive a permissão de continuar com o meu negócio. Mesmo assim, dia 29 de nove, eu recebi uma notificação pedindo para que eu me desligasse do Girls' Generation, e por causa disso, também não pude participar do Famílio de hoje, na China, sendo excluída das atividades do grupo. Eu senti muita dor e não posso esconder minha tristeza de que fui pedida para desligar-me do time, pela minha empresa e pelas minhas membros, que eu passei 15 anos da minha vida junto, trabalhando duro e me esforçando por causa do fato de que estou começando o negócio. Também gostaria de me desculpar com os fãs por causar-lhes preocupação. Por favor, entenda que essa não é uma situação que eu desejei, e que eu sempre zelei pelo Girls' Generation e vou continuar zelando. Obrigada por me apoiarem e me amarem, sinceramente. Jessica. Muito especulou se a empresa teria feito a cabeça das outras meninas do Girls' Generation contra a Jessica, simplesmente porque ela estaria começando um novo negócio e que a SM não teria nenhuma participação nos lucros, mas não se sabe a certo o que aconteceu naquele momento. O que a gente sabe é que a expulsão da Jessica do grupo foi muito abrupta, muito do nada, e não ficou sem entender nada na época. Já a Crystal sofreu muito com o descaso do FX inteiro por parte da SM. FX foi um grupo que ficou durante anos na geladeira, sem comebacks, sem promoções, com muita coisa. Também contou com a saída de uma membro. Foi um grupo que realmente sofreu muito descaso da empresa. Além do que a gente já sabe dessa política de extermínio de grupos que a SM sempre faz, a gente viu acontecendo com todos os grupos dela até então, e a gente está vendo acontecer agora com o Red Velvet e com o Axl, né? Fora muitas coisas pessoais também, como a perda da Sully, que é uma questão muito séria e deve ter doído muito nas meninas. O namoro da Crystal com o Kai, que foi extremamente publicizado, tinham muitas fotos privadas, então foi uma situação que realmente não deve ter sido nada fácil pra ela passar. Raramente a gente via um casal de crianças com tanta invasão de privacidade assim. Isso sem contar o fato que elas eram estrangeiras, né, gente? Toda a dificuldade linguística também, apesar de elas serem de ascendência coreana, então tem muita coisa que elas passaram por elas estarem há 20 anos no olhar público. Mas afinal de contas, onde elas estão agora? Graças a Deus elas deram a volta por cima, mesmo com todo o block list que a Jéssica sofreu, obviamente, pelo desligamento dela da SM, porque a gente sabe que essas coisas no K-pop acontecem. Bom, ela é uma das idols multimilionárias que nós temos aí, independente de qualquer outra coisa, porque ela fez todo o império dela sozinha, com o próprio dinheiro, com o próprio fundo monetário dela, a Blank and Claire, sem sombra de dúvidas, uma das marcas mais bem-sucedidas de um K-idol dentro do K-pop. E ela ainda fez a sua estreia como artista solo com um EP, With Love, Jay, lançado dia 17 de maio de 2016. E em agosto de 2017, a Jéssica lançou o álbum My Decade, em comemoração dos seus 10 anos de carreira, e seu debut com Girl's Generation. Ela chegou a aparecer em abril de 2017, na revista Forbes, como uma das asiáticas mais influentes com menos de 30 anos. E em 30 de setembro de 2020, no aniversário de 6 anos de saída dela do Girl's Generation, ela lançou seu primeiro livro, chamado Shine. E esse livro conta a história de nove meninas vivendo a vida de treinis ali na Coreia. Todo mundo acha que é um pouco sobre a experiência dela do Girl's Generation. A gente é louca pra ler esse livro, mas ainda não tivemos a oportunidade. Mas ele já tá vendendo aqui no Brasil, no mundo todo. Qualquer site de compra de livros, você consegue achar. E já se tornou um best-seller. Todo mundo adorou quem leu, gostou muito da história. Bom, a Jéssica literalmente consegue êxito em tudo que ela faz. Inclusive, ela é uma youtuber de muito sucesso também. A maior, gente. Já a Crystal, em 2017, ganhou o prêmio de Mulher do Ano pela GQ Korea. Em 2018, ela protagonizou o drama da OCN Player. E ela aprendeu até a andar de moto pra poder fazer as cenas dela sem dublê. E ela e a Jéssica, em 2019, ainda filmaram o segundo reality show dela, chamado More Than Family, que mostrava a vida delas nos Estados Unidos. E em agosto de 2020, ela finalmente se desprendeu da SM. Conseguiu se libertar dessa empresa. Assinou com a Agent Entertainment, pra poder focar na sua carreira como atriz. E atualmente você consegue ver ela no filme Sweet and Sour, da Netflix, que é, na nossa opinião, um dos maiores filmes do ano, com um plot twist maravilhoso. Inesquecível. Perfeito. Se você não assistiu esse filme ainda, vai assistir, porque ele é impecável. E agora ela está no elenco de Police University, da KBS2, disponível no Viki. E é muito lindo a gente rever toda a história delas, porque a gente viu tanto que essas meninas sofreram, tanto que elas passaram por dificuldade. Elas lutaram demais pra conseguir o lugar delas na indústria. E hoje elas conseguiram já cravar o lugarzinho delas ali. Nada tira a relevância que essas duas têm no K-pop. Elas são muito importantes pra idols que são estrangeiros. Elas são muito importantes pra idols da terceira e quarta geração, que vieram depois delas, porque elas moldaram toda uma geração. Elas são muito unidas e elas ainda são muito relevantes. Realmente, hoje elas são artistas bem self-made mesmo. E elas têm muito êxito naquilo que elas se propõem a fazer. E até hoje também, quando elas cantam, quando elas aparecem, é sempre uma notícia, é sempre muito relevante. As irmãs do Jang vieram pra ficar mesmo, né? Eu achei que aquele olheiro tinha razão em olhar aquelas duas criancinhas no chão, porque elas seriam alguma coisa. E de fato, elas foram. A gente ama elas demais. E comenta aqui pra gente o que vocês mais gostam a respeito delas, se você já conheceu o trabalho delas. Se não, vai assistir os dramas, vai ver um pouco das músicas antigas que elas já fizeram, porque elas são o momento. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre elas. E é isso. Um beijo. Anjão!